Aqui no Pet Shop My Pet nós oferecemos o serviço de parte clínica, consultas, vacinas, atendimento veterinário em geral, a parte de estética banitosa, serviço de taxidog, a gente busca e entrega o animal também, e a parte de Pet Shop, ração, acessório, roupinha. Se precisar, telefone fixo 3908-8371, o celular da loja 9664-5122 e o particular de atendimento veterinário fora de horário 997-63-2045. Pet Shop My Pet no Instagram, Facebook Pet Shop My Pet. O Pet Shop é localizado na rua Adriano Bonora, número 89, Jardim Bojovani, no próprio Parque do Povo, um quarteirão antes da churrascaria Guaíba, é bem facinho de achar.